Então, Léo, e a estreia desse filme é no dia 11 de novembro, né? E é mais um filme do ator jateiense João Rodrigues. O nome do filme é Viva e Deixe Viver. Ele já tem muita expectativa, né? Em torno dessa estreia, que é no dia 11. João, fala um pouquinho pra gente, né? A respeito desse filme, Viva e Deixe Viver. Ele é uma continuação, né? Uma sequência de um outro filme que você já fez há 10 anos atrás. Exatamente. Nós fizemos uma alucinação, né? Foi feito em 2008. Partindo daí, depois de alguns anos, a população, os fãs e as pessoas que gostam em geral, começaram a cobrar pra que a gente fizesse uma continuidade, né? E aí, essa ideia foi amadurecendo ao longo dos anos. E agora, 10 anos depois, quase 10 anos depois, a gente resolveu, então, dar continuidade à história. Então, com um novo nome, com alguns personagens sendo inseridos. Mas é a continuidade do Alucinação. Fala um pouquinho pra gente a respeito desse filme. Como que vai ser o contexto dele, né? Como que é esse novo filme? Então, nesse filme, nesse novo filme, a gente tomou cuidado de abordar vários assuntos do cotidiano da população em geral, né? É como, por exemplo, homofobia, né? A gente aborda esse assunto no filme. Aborda violência doméstica, né? Essa questão do homem bater na esposa, né? Tráfico, corrupção, né? Então, assuntos bem polêmicos, bem do dia a dia mesmo, que a população está acostumada a debater e quer ouvir, quer ver isso através de uma produção. A gente colocou todos esses ingredientes no filme. Assuntos bem polêmicos, né? Por que a escolha desses temas? Porque é assunto que a população, principalmente, a ideia da gente, por exemplo, é levar filme pra escolas, né? Então, normalmente, é um assunto que as diretoras, as professoras, os alunos, a comunidade escolar, de maneira geral, quer falar, quer debater sobre esses assuntos. E, às vezes, através de uma produção cinematográfica, através de um filme, é muito mais fácil abordar esses assuntos, conversar, explicar, do que através, por exemplo, de uma palestra, né? Então, ele tem esse sentido também, de levar informações a toda a população em geral. Agora, João, né? Tá aqui dois atores, né? Que estão participando do filme, mas todos os atores são daqui de Jataí, são de outras cidades também? Como é que... Na realidade, nós temos um ator, que é de fora, que é do Rio de Janeiro, né? A gente fez uma... tem uma pequena participação dele, que é o Will, né? Um amigo meu que eu conheci lá no Rio, há alguns anos atrás. Então, ele gravou essa cena lá no Rio, e essa cena foi inserida no filme. Então, é só ele do Rio de Janeiro. O restante são todos de Jataí. Agora, João, como que é pra você, né? Mais uma vez, poder lançar mais um filme, levar o nome da nossa cidade pra outras cidades, pra outros estados também? Olha, eu me sinto um privilegiado, né? De estar fazendo uma obra que eu sei que vai tornar muita gente imortalizada. A gente sabe que o artista, ele se torna imortalizado através da produção de um CD, através de um livro, né? E através de um filme, através de uma produção cinematográfica. E levar o nome de Jataí, nos quatro cantos do estado, e até fora do estado, a ideia da gente é, inclusive, levar esse filme pra participar de alguns festivais. Então, é muito importante. Eu me sinto realmente lisonjeado, né? Em estar podendo fazer um filme, que eu sei que vai levar o nome de Jataí, nos quatro cantos do estado, e até fora do estado. Haja visto que, assim que a gente fizer a estreia, a gente vai começar a fazer uma turnê com filme em todas as cidades aqui, vizinhas, né? No estado. Agora, dia 11 já é estreia, né? O filme já tá pronto ou vocês ainda estão gravando? Nós estamos gravando as últimas cenas, né? Que é o desfecho final do filme, mas eu diria que 90% do filme já tá pronto. Então, até o dia 11, com certeza, se Deus quiser, vai tá tudo certinho, tudo prontinho. Tá certo. Inclusive, né? Nós temos o trailer do filme, né? Pro pessoal que tá em casa já ficar curioso, querer assistir, vamos ver o trailer. Sai, 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 sai! Malapari! Se larga, ô! O que é isso? Aqui é a doutora Alessandra. O que? Inocente? Inocente por quê? Isso não vem ao caso. A não ser que você tenha alguma coisa contra. Com certeza, né? Um filme bem legal, assuntos bem polêmicos também. E, João, como é que foi em relação à verba desse filme? Todo mundo ajudou um pouquinho? Todo mundo contribuiu? Ou vocês tiveram alguma verba pública? Alguma coisa do tipo? Bom, na realidade, a gente sabe que existem vários estados, né? Chamadas cooperativas. As pessoas se reúnem, né? E cada um dá uma quantia de dinheiro pra poder fazer uma produção coletiva. No nosso caso, não. No nosso caso, não teve uma produção coletiva. Nós tivemos nenhuma verba investida no filme. Eu diria que a gente fez esse filme com a cara e a coragem. Tanto que a produção do filme a gente tá devendo ainda, né? A gente pretende, se Deus quiser, lotar aqui o Centro de Cultura e Eventos pra aí sim quitar as contas com o nosso produtor, né? Então, respondendo a sua pergunta, nós não temos nenhuma verba destinada para o filme. Mas a gente até pretende procurar o poder público, né? Pra, de repente, dar uma ajuda financeira aí pra gente tá ajudando a pagar a produção. E, João, todos os atores são voluntários. Eles estão participando do filme porque querem mesmo, porque gostam. Exatamente. E, pra minha alegria, pra minha felicidade, não só os atores estão participando voluntariamente, ninguém tá cobrando nenhum cachê, né? Até pela questão de se tornar imortalizado, né? Ter uma obra perpetuada aí. E, pra minha satisfação também, quando a gente começou a fazer esse processo de seleção, pra alguns personagens que foram inseridos no filme, a procura foi muito grande, muita gente realmente participando. Então, são todos voluntários. Até porque, se eu tivesse que pagar cachê pra essa galera todinha, que são em torno de 40 pessoas envolvidas, fatalmente eu não conseguiria fazer o filme. Tá, certo. Então, João, já volto a falar com você, né? Tá aqui dois atores que estão participando do filme. E, Jane, fala um pouquinho a respeito do seu personagem no filme. Meu personagem é... a Valéria é um personagem de grande ganho pro filme, né? Valéria, no Alucinação, ela foi braço direito do Jonas. A Valéria terminou o filme sendo presa e abandonada pelo seu amante, que era o Jonas, né? Oito anos depois, a Valéria sai da cadeia e sai determinada a vingar do Jonas. E ela tem um determinado prazo pra montar toda a sua equipe de vingança no tráfico, né? E aí ela vem determinada pra ir atrás do Jonas e fazer toda a vingança dela com ele no passado, né? E, assim, tá ficando bem bacana, é um personagem de peso, né? A Valéria tem surpreendido, tem cenas maravilhosas, né? No filme, e, assim, tá um espetáculo. E o personagem da Valéria me ajudou a crescer muito, me ensinou muito, né? Tem me ensinado tanto como atriz, tanto na minha vida pessoal, né? E eu tenho só que agradecer toda a produção do filme pela oportunidade que a gente tá tendo de mostrar o nosso trabalho e, com isso, mostrar pra sociedade realmente o que é se entrar no crime, principalmente no crime das drogas, que é uma entrada sem passaporte pra você voltar, né? Só termina... Só tem duas opções, o final de uma história. O pessoal diz, cadeia o cemitério, né? Cadeia o cemitério, com certeza. Dianne, como que é pra você, né, 10 anos, poder voltar mais um filme do João Rodrigues? Olha, pra mim é uma honra muito grande, né? Eu não esperava, né, quando o João entrou em contato comigo, eu não esperava que ele inseria a Valéria de novo, né, no filme, mas era um gancho, né, a volta da Valéria no Viva e Deixe Viver, ela deixou um gancho no Alucinação pra que ela voltasse a atuar no Viva e Deixe Viver, né? E a Valéria, no Alucinação, ela era cúmplice, né? E agora ela tem a sua própria personagem, o seu próprio poder, né? Então ela também vem mostrando o poder feminino, né? Não é numa área muito bem recebida, porque, assim, é no tráfico, né? Mas ela vem mostrando a sua garra, a sua determinação como atriz, né, faz o papel bem feito e estamos aí. Tá, certo. Então, e César, qual que é o seu personagem no filme? É, primeiramente, eu quero agradecer, primeiro, Deus que me deu a oportunidade pra isso, e depois ao João Rodrigues, que é o produtor e diretor do filme, que nós quando fizemos, gravamos o Alucinação, eu tive o convite do João, eu não passei por oficinas como outros passaram pelas oficinas, eu não passei. Aí o João me deu uma oportunidade de ouro pra mim. Me chamou, inclusive, na época, pros estúdios pra fazer um ensaio, pra ver se eu conseguia a passar, porque tinha alguns que não tinham passado por aquele, esse personagem que o qual eu representava. Eu, Deus me deu a benção, eu fui feliz e a passei ali. E quando eu passei, fui pras gravações, nossa, pra mim foi o começo de um mundo que eu não conhecia, entende? Tanto é que quando terminou a Alucinação, eu senti como você, ou qualquer um, que sai do emprego, perde o emprego, entende? Cheguei pra minha esposa e falei, tô desempregado, quer dizer, pra mim foi bom demais. E agora, voltando ao Viva e Deixe Viver, com toda certeza, é o mesmo personagem, tá, que eu interpretei no Alucinação, é o mesmo agora, agora com mais poderes, eu creio. Mas o personagem, não eu, mas o personagem, ele é poder mesmo, entende? Nós vemos e vivemos aí os momentos que temos aí com políticos, etc, e outros não políticos, na era corrupção, na era tráfico, na era armas, entende? Então, na era, como o João até comentou, o João Rodrigues comentou, na era violência doméstica, uma série de coisas que vai acontecer, que é o que vivemos na atualidade. E eu, o personagem que eu interpreto, o público vai dizer, né, que não somos nós, se nós nos avaliarmos, minha nota é 10 pra mim, mas o público vai ver, vai nos avaliar e dizer se nós fizemos bem ou não. Mas na minha interpretação, acredito que não fomos mal, nem eu, nem os demais colegas nossos que estamos trabalhando nesse filme, tá no finalzinho. Eu espero que, como o João falou, o João Rodrigues, que esse ginásio aqui esteja lotado, que nós podemos pagar, né, mais pra ele, né, nós podemos pagar o que está acontecendo agora com produção e todos os gastos que temos, que infelizmente ainda não tem dinheiro nenhum, mas ele falou até do poder público, mas eu acredito no poder público e acredito também nos empresários que nos ajudam muito, com certeza. talvez não ajudou tanto quanto, mas talvez nem procuramos ainda, a partir do momento que procurarmos, não, você faz isso, com certeza vamos conseguir. E quando eu vivo e deixo viver, com certeza vai agradar, não a nós só, mas com todos aqueles que vão ter o prazer pra nós, né, ou a honra de ver junto conosco o nosso trabalho. Tá certo, então, João, eu creio que as emoções ficam a flor da pele, né, de estar chegando próximo da estreia desse filme, como é que estão as expectativas, né, de você como diretor do filme, de todos os atores também? Olha, uma expectativa muito grande, né, já visto que os atores não sabem as cenas que foram gravadas, né, cada núcleo sabe o pedacinho que ele gravou, mas no contexto da história em geral nenhum sabe, então não é só a população que está curiosa em ver o filme, os próprios atores estão curiosos, né, acompanharam todas as gravações o César e a Ediene, que além de serem atores, também participaram da produção, mas os demais não, ninguém sabe as cenas que o outro gravou, são quase, são mais de 40 pessoas envolvidas no filme e um não sabe a cena do outro, então pensa numa expectativa grande, foram, a gente começou a gravar em fevereiro, né, estamos aí quase no final do ano, né, então foram meses e meses de gravações, então é uma expectativa muito grande, então não só nós, não só da população, mas como por parte também dos atores. Lembrando então que no dia 11, sem contar também, né, que essa estreia desse filme tem um cunho social, a entrada é 15 reais e também um litro de leite. Exatamente, exatamente, a gente pensou também em fazer alguma coisa pelo social, né, então nós temos aí na nossa cidade duas creches que precisam da ajuda da população, que é a creche Bezerra de Menezes e a creche Vossa Elisa, então até a gente fez algumas visitas, dá para conhecer um pouco da realidade deles, né, e aí a gente acabou conversando com o pessoal aqui do Centro de Cultura e Eventos, para a gente conseguir o espaço, né, a gente fez então uma permuta, a gente vai cobrar 15 reais o ingresso, mais um litro de leite de caixinha. Esse litro de leite de caixinha, toda a arrecadação do leite vai ser dividida então entre essas duas creches, Vossa Elisa e Bezerra de Menezes. Então o ingresso é 15 reais, mais um litro de leite. A pessoa que porventura chegar aqui, né, sem um litro de leite, ele vai acabar pagando 20 reais, que seria o preço normal, né, a gente vai cobrar 20 reais, porque depois com esse dinheiro extra a gente vai comprar o litro de leite e acaba que ficando, se entrar 400 pessoas, são 400 litros de leite. Tá certo, então, para finalizar, né, já faz o convite para todo mundo que está assistindo a gente agora, né, quem está em casa para convidar outras pessoas também para participar dessa estreia do Viva e Deixe Viver, dia 11, aqui no Centro de Cultura e Eventos. Exatamente, pessoal, eu quero reforçar então o convite, né, convidar toda a população, vai ser no dia 11 de novembro, aqui no Centro de Cultura e Eventos, eu diria que vai ser o maior evento cultural desse ano, né, evento cultural que eu digo totalmente jataiense. Nós tivemos vários eventos culturais aqui na nossa cidade, né, muito bem-vindos, muito bem-aceitos pela população, mas esse é diferenciado. Por que diferenciado? Porque é um evento cultural totalmente jataiense, atores jataiense, produção jataiense, tudo jataiense. Então eu diria que, sem dúvida alguma, vai ser o evento cultural mais importante esse ano pra jataiense. Então reforço mais uma vez o convite a todo mundo que está nos assistindo, pra comparecer, já anotar aí na sua agenda, dia 11 de novembro, às 19h30, no Centro de Cultura e Eventos, a estreia do filme Viva e Deixe Viver. Detalhe, quem não for assistir na estreia, dificilmente vai ver, porque a gente está procurando ao máximo não deixar o filme vazar pra pirataria, a gente teve esse problema, infelizmente, com a alucinação. Então as pessoas que quiserem realmente prestigiar, quiserem realmente ver o filme, terão que vir aqui no próximo dia 11 de novembro.